Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre a norma regulamentadora número 1, disposições gerais, a primeira norma regulamentadora do trabalho e ela dispõe sobre a obrigatoriedade do cumprimento das normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho, SST, trata da competência dos diversos órgãos envolvidos e das responsabilidades do empregador e dos empregados, pessoal. Então olha só que informação importante na NR1, empregador e empregado, tanto um quanto o outro possuem responsabilidades perante a lei, tem direitos e tem deveres, são também apresentados na NR1 conceitos de termos e expressões, nós vamos ver daqui a pouco. E esses termos e essas expressões são aplicáveis a todas as normas regulamentadoras, até a última norma. Como o próprio nome diz, é uma norma geral, disposições gerais. Nela você vai encontrar, por exemplo, que todas as empresas privadas, públicas, nesse esqueminha que vocês estão vendo aqui, independentemente da administração dela, só vai levar em consideração o cumprimento das normas regulamentadoras do trabalho, aquelas que possuam empregados regidos pela CLT. Lembra da CLT? Consolidação das Leis do Trabalho, lá de 1943, lá do governo do Getúlio Vargas. Então as empresas, pessoal, que não possuem empregados regidos pela CLT, teoricamente não são obrigadas a cumprirem as normas regulamentadoras do trabalho, da NR1 até a NR36. Nós temos 36 normas regulamentadoras. Na NR1, ela fala sobre alguns conceitos importantes, eu destaquei aqui aqueles que são bastante cobrados em concurso, em provas, em avaliações, como por exemplo, empregador. O que é o empregador? O empregador é uma empresa individual ou coletiva, que assume os riscos da atividade econômica, admite a salaria e dirige a prestação pessoal de serviços. Então ela contrata um empregado, que por sua vez é uma pessoa física, que presta serviços de natureza não eventual a empregador. Então é um trabalho fixo sobre a dependência desse imediante salário. Então o empregado presta serviço ao empregador e recebe por isso perante a lei. A diferença que existe entre empregador e empregado, uma delas também, é que o empregador é um CNPJ, é uma pessoa jurídica. O empregado é um CPF, é uma pessoa física. Ainda a NR1 fala do que é uma empresa, que é um estabelecimento ou conjunto de estabelecimentos, canteiros de obra, frente de trabalho, locais de trabalho, entre outras, e organização que se utiliza, o empregador, para atingir os seus objetivos. Então o empregador é dono de uma empresa e um estabelecimento é uma unidade da empresa. Então tem alguns concursos que trabalham com diferenças entre essas terminologias para ver se você sabe a diferença entre elas. Então, por exemplo, uma fábrica é um estabelecimento, uma refinaria, uma usina, um escritório, uma loja, um laboratório, enfim, são estabelecimentos de acordo com a NR1. E é importante falar também que na NR1, um dos pontos que eu chamo a atenção é sobre as obrigações dos empregados e dos empregadores. Então nós temos aí responsabilidades que são de cada um, para que exista uma coerência no trabalho a ser executado e, consequentemente, segurança e saúde. Então o empregador não tem somente cumprir as leis e as normas regulamentadoras, tem que também exigir o cumprimento pelos trabalhadores. Fazer cumprir. Eu coloquei bem destacado porque isso é importante, pessoal. O empregador tem a responsabilidade de fazer cumprir as leis e a NR. Tem que fazer cumprir toda a legislação vingente, respeitando-se todos os trabalhadores, todos os seus empregados. Isso é fundamental, pois nós temos exemplos que o empregador, ele simplesmente fornece, ele dá os bisídios para os seus empregados, porém não faz cumprir. Isso é responsabilidade do empregador, além de informar, por exemplo, todos os riscos que competem a essa atividade laboral. Então tem que falar quais são os riscos que existem, qual é a magnitude desse risco, independentemente de qual for. Isso é clareza, isso é transparência do empregador com o seu empregado. E ainda tem que informar os procedimentos que a empresa utiliza para prevenir e limitar esses riscos. Nós vamos ver em algumas NRs mais adiante que alguns riscos é difícil de prevenir, mas podem ser limitados para causar maior segurança e saúde a todos os envolvidos. Portanto, isso é uma responsabilidade do empregador. A transparência quanto aos riscos, os resultados de todas as avaliações que a empresa é submetida ou que o trabalhador se submeteu no local de trabalho. Os resultados dos exames médicos, avaliações, exames complementares, tudo o que acontece na empresa que compete ao trabalhador, ao empregado. O empregador precisa, deve, responsabilidade dele de comunicar e disponibilizar essas informações. Também cabe ao empregador elaborar procedimentos, como por exemplo no caso de um acidente. Quando acontece um acidente, um empregado se machucou, se cortou no trabalho, se acidentou gravemente. Qual o hospital que ele vai? Quais são os procedimentos que devem ser executados? Quem são os responsáveis ou o responsável naquele momento por aquele acidente? Tudo isso também é de responsabilidade do empregador, inclusive o hospital da determinada cidade, onde vai ser transportado aquele trabalhador ou grupo de trabalhadores que se machucou. Isso também é responsabilidade do empregador. Bom, e é claro que nós temos as responsabilidades do empregado, como por exemplo, cumprir a legislação e as ordens do empregador, assegurando a sua saúde e também a dos demais colegas de trabalho. Então é responsabilidade do empregado ter a segurança dos demais também. Ele tem que zelar pela segurança de todos os envolvidos. Quando se fala em cumprir a legislação e as ordens, pessoal, é óbvio que tudo isso está sendo relacionado de acordo com a lei, sem abusos. Tá certo? Caso exista, o trabalhador deve tomar as providências cabíveis para fazer tais denúncias. Mas isso nós estamos levando em consideração as disposições gerais da NR1. A utilização de EPI, olha só, aparece aqui, equipamento de proteção individual. Existe uma NR específica do EPI, a NR6, equipamento de proteção individual, onde o empregado tem que utilizar um determinado EPI para o fim que se destina. Então se é utilizado para uma determinada atividade, ele tem que usar aquele EPI somente para aquela atividade. E ainda tem que cuidar, zelar por esse dispositivo e pela segurança de todos. Então se o empregado tem que usar uma luva, por exemplo, um capacete, um óculos, uma máscara, enfim. Ele tem que usar para aquilo que se destina e cuidar desse equipamento. Nós vamos ver mais adiante que fornecer o EPI de forma gratuita, sem cobranças, é responsabilidade do empregador. Porém, o zelo a esse dispositivo é responsabilidade do empregado. Por isso que é importante que todos estejam falando a mesma língua. Ainda é responsabilidade do empregado, e vocês já sabem disso, que é submeter-se a exames médicos previstos pela NR7, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Quando você vai entrar numa empresa regida pela CLT, você não tem que fazer um exame admissional, por exemplo, para ser admitido no seu trabalho, física e mentalmente falando, para as atividades que você vai exercer. Porém, fazer esses exames médicos não significa pagar por eles. Todo custo pessoal, todo custo referente aos exames, incluindo transporte até uma determinada clínica ou hospital, é responsabilidade do empregador. Por isso que é muito importante, e a NR1 fala sobre isso, que empregadores e empregados devem zelar pela saúde e segurança de todos, não só de si. Além disso, é importante zelar pela segurança das pessoas que estão envolvidas e sendo atendidas por determinada empresa. Ok, pessoal? Esses são os principais pontos da NR1, disposições gerais. Se vocês tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários que eu vou responder a todos vocês. Eu agradeço muito a atenção de todos, um forte abraço e até o próximo vídeo!